Fala Gatudos aqui para mais um vídeo, hoje é mais um vídeo comigo desfile Então, vamos lá Gente, não se esqueçam de passar um canal coisa doida, um canal muito foda Vamos lá Eu não lembro onde tinha que parar, deixa eu ver aqui o negócio É, eu vou curar o clube Acho que no estudador tem uma psicóloga, faz tempo que eu não trago esse vídeo, essa série aqui para o canal E uma coisa, vamos lá, continuar o jornal É, um dia bateria com um estudador super stock Deixa eu ver aqui o negócio, pokémon Fiteko Ai, uma porrada, porque churro Isso E se você tem algum tipo de foda, pelo amor de... Ah, não, essa é a testa E se você tem algum foda, não, tem algum foda Magma, toma atenção Vamos de novo Agora eu senti o... E agora eu troco de novo, crocodilo Bolha de água Não Não Opa, lembra um antipolex Boa Retorna Multislet Já foi, um Eu acho que eu matei um exosso no meu sim Vai Passa mais um Boa Agora eu dou um aladete Leva o vinte Eu vou curar aqui o meu crocodilo Gente, tem dicas de outros jogos que eu posso trazer ou trazer sei lá um tente não rir ou sei lá Comentem o que é que elas estão aqui com vocês Um passo Um passo Um passo E já encontrei um por um Toma E caí Um passo Um de dois Um... Um oi Ok, vamos daqui de arranha não Vai 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 É de porrada nesse... Esse é o seu nome Ok, toma, toma, e agora é um pedioto, e pra quem não sabe, o pedioto vai dar 18, mas agora a nossa população com essa experiência, abre aqui um golpe, é um abra, depois, outro abra, ok, se tem flash, então, vai, isso, 21, e agora vamos mudar o tempo pra eu dar, coisa boa, bate, Kurt, vem sempre, toma, bate, outra batalha, vamos lá, vem com o fio, vem, vem tranquila, fala não, fala não, eu te fico em planta, pera, ninguém tá mandando a escada boa em planta, agora vou ter que ir a nossa mãe, boa, eu te fico em fogo, caramba, é mesmo, não tem aquele regador, sei lá, naquela bodega, Ice Bearer, eu vou falar com esse cara aqui, vai, vai, eu vou lhe tirar assim, ok, aqui me deu 20 pokebolas, ah, agora eu tava com um inseto, cara, por quê? Eu ia querer que eu tava com um inseto, ao menos eu tava com um inseto bom, ok, um pinça, eu vou tentar capturar ele, uma pinça, ok, vai, não, eu invoco os poderes do bom, por que eu fiz isso? Vai, ah, não, tá na brincadeira que não vai ficar na bora, fiz 16 minutos, eu tenho que dar as suas com um chave de on, ó, vai, isso, e, bom, gente, eu estou por aqui, cá, capitão dos pokémons, só que vocês tenham gostado, então, vai dar para o próximo vídeo, falow, falow-se e fui.